Nossa, que calor! Ligou um ventilador. Ué? Acho que pifou. Vou jogar no lixo. Não funciona pra jogar no lixo. Não funciona. Nossa, o ventilador, cara. Eu acho que eu sei como arrumar. Vou levar pra casa. Hoje vamos ensinar pra vocês a como arrumar o seu ventilador que não esteja funcionando. Você que pensa que não tem mais conserto, mas com apenas 6 reais, você vai conseguir arrumar ele novamente. Nesse calor, não dá pra ficar sem ventilador. E ainda, se você levar numa assistência técnica, você vai pagar de 100 a 200 reais para arrumar esse ventilador. Hoje, a nossa dica, você vai gastar apenas 6 reais. Então, vamos para o vídeo. Pra você conseguir arrumar o seu ventilador, gastando muito pouco, você vai ter que retirar a carcaça e depois a AERES. E depois, vamos precisar retirar o motor pra fora, para retirar a peça que está com defeito. Se você tiver um ventilador na sua casa, que parou de funcionar do nada, e ainda está novo, e você não tem condições de comprar um agora, na maioria das vezes, o problema é aqui, nesse capacitor. Você vai encontrar esse capacitor na loja de eletrônica. Você vai ter que pegar o mesmo capacitor. É só você levar esse modelo e mostrar para o vendedor. Depois que você achou esse capacitor, é só você remover ele. Esse procedimento tem que ser com o ventilador desligado da energia. Agora, é a hora que você vai retirar esse capacitor. Você tem que tomar muito cuidado. Você vai ter que cortar um fio por vez. E depois, é só você descarregar esse capacitor, encostando uma ponta na outra. Faça esse procedimento com cuidado para você não tomar choque. Depois que você retirou o capacitor, é só você ir na loja de eletrônica e pedir um capacitor com a mesma voltagem. E depois, é só fazer a instalação, que é muito simples. Se você tiver um ferro de solda aí na sua casa, você pode soldar a emenda depois. Mas se você não tiver, não tem problema. É só você fazer a emenda bem feita e passar fita isolante. Você pode também usar o tubo terminal retrátil, que vai ficar com acabamento bem melhor. Depois, é só você prender o capacitor no lugar novamente. Veja que trocamos o nosso capacitor e o nosso ventilador já voltou a funcionar. Se você tiver um ventilador aí na sua casa, que não esteja funcionando, você pode fazer esse procedimento, que eu tenho certeza que o seu ventilador vai voltar a funcionar. E você não vai precisar comprar um novo. Você viu aí o tamanho da economia que a gente consegue fazer apenas trocando o capacitor? Nesse calor, é quase impossível ficar sem um ventilador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!